O Jornal Hoje começa com as cenas de um tiroteio num posto de combustíveis de Chapecó, oeste de Santa Catarina. Durante uma tentativa de assalto, o bandido e um frentista trocaram tiros. O assaltante foi morto. O funcionário do posto, que não tinha porte de arma, ficou ferido. Segundo os funcionários, são comuns os assaltos contra o posto, que fica num bairro movimentado de Chapecó. Ontem, por volta das 10 horas da noite, as câmeras de segurança flagraram mais uma tentativa, desta vez frustrada pela reação de um funcionário. O assaltante chega com uma moto roubada de uma autoescola. Ainda de capacete, tenta render o frentista, que estava saindo da loja do posto. Dentro da loja, a reviravolta. O frentista saca o revólver e dispara mais de uma vez. O assaltante também atira. Depois foge e é perseguido pelo frentista, que ainda faz outro disparo. O assaltante, que ainda não foi identificado, cai e morre no local, com um tiro no peito. O frentista de 48 anos foi ferido no ombro, levado para um hospital e depois liberado. De acordo com a polícia, ele não tinha porte de arma. O dono do posto disse que não sabia que o funcionário trabalhava armado. Em março do ano passado, as câmeras do mesmo posto flagraram uma cena de barbárie. Um empresário bêbado espancou uma frentista que não havia autorizado a estacionar o carro. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Santa Catarina, há pelo menos um assalto contra postos por semana no Estado. O sindicato admite que o número deve ser maior, porque boa parte dos proprietários não registra queixa. O delegado de Chapecó, que cuida do caso, pede aos funcionários que não tentem reagir à ação dos bandidos. Não é recomendável que vítimas de assaltos venham a reagir, até como forma de se evitar que pessoas inocentes saiam feridas desse tipo de... ... ...